Olá, hoje eu estou num lugar muito especial, que eu quero mostrar para você que gosta de vir para Orlando, pegar o seu carro e dirigir pelos bairros mais tradicionais. São lugares onde você vai ter terrenos grandes, casas mais antigas e não tem associação de moradores. E com isso você tem mais liberdade, né? Você pode parar o seu RV, parar o seu barco, você pode pintar a casa da cor que você quiser e muita gente procura por isso. E é por isso que eu vim em Gota. É uma cidadezinha, na verdade, um distrito histórico aqui de Windermere. Você tem escolas boas, né? Todas A e B. E nesses bairros mais tradicionais tem acontecido um movimento de gentrificação, onde muita gente compra terrenos ou casas antigas e constrói agora casas modernas, como essa que eu quero te mostrar agora. O Ricardo, você falou casa moderna, mas eu não vejo casa moderna nos Estados Unidos, né? Então, amigão, dá uma olhada nisso daqui. Essa é moderna, não é? Essa tendência de design contemporâneo também já está aqui em Orlando. Já mostrei outras casas no canal, mas hoje essa vai te surpreender. Design de linhas absolutamente retas, minimalista, branco. E eu quero te mostrar uma das coisas mais interessantes dessa casa. O terreno é grande, já te falo o tamanho. Você para aqui fora aproximadamente 10 carros, tá vendo? Olha, 2 aqui. Num driver circular, você para mais uns 3 ou 4 aqui, mais 2, um atrás do outro. E lá dentro, garagem de 3 carros. Bem, vamos conhecer a casa que é incrível. Uau, só por essa porta de vidro, você já imagina toda a modernidade que essa casa te oferece. E olha que bacana, eu nunca tinha visto uma sala desse tamanho. São 7,5 metros de pé direito. E além disso, 25 metros de largura, tudo com parede de vidro. Então, só aqui embaixo são 200 metros quadrados de área social, integrando cozinha, sala de jantar e a sala de estar que eu já te mostro. E aí você vê, olha quanta iluminação natural você tem nesse espaço. Esse teto capela, né, inclinado, acompanhando o telhado da casa, além de muito moderno, né? Tá muito bonito com essas lâmpadas todas embutidas. E aí você vê, são quase quantas? 24, 25 lâmpadas. E vamos dar uma olhadinha nesses armários, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de design europeu. E é basicamente, né, o mesmo acabamento que a gente gosta no Brasil e que adota bastante. Olha que geladeira bacana da linha Gallery, da Frigidale. Então você tem, né, uma linha profissional, gourmet. Você tem de um lado geladeira, do outro você tem o freezer. E aqui, olha, você vê os armários acompanhando. É uma cozinha gourmet, você tem dois fornos, né? E esse de cima, eu acho que também é um micro-ondas, é isso mesmo. É um forno integrado com micro-ondas. E olha que bancada mais joia. Então você tem uma coifa super moderna. Você tem armários, olha, de porta basculantes, amortecidas, bem joia. Você tem aqui um fogão gourmet com seis bocas a gás, mais uma chapa. Toda a bancada da casa com quartz, olha, imitando um pouquinho de mármore. E como nas outras casas, a gente tem aqui, né, uma lavadora de louça. E logo ali, uma máquina de gelo que é comum ter nas casas de alto padrão. Vamos ver agora a sala de estar. Então você já nota que toda a área social da casa está com porcelanato de um metro por cinquenta, né? Uma peça muito moderna, porcelanato fosco, que é muito interessante. E a sala de estar é muito ampla. Duas chases e você tem um sofá sectional. Tudo de frente para essa parede, que em relevo, que foi aplicado uma madeira rústica, né? Dando uma impressão de uma madeira de demolição. Toque de modernidade, olha, com uma lareira elétrica e uma TV de aí setenta, quase oitenta polegadas. Então você vê, fica um espaço bem clean, bem amplo, tudo com muito vidro. Tá louco para conhecer a piscina que você já viu daí? Então vem aqui comigo. Dá uma olhadinha, que coisa linda. A piscina tem vinte metros de comprimento por quatro, quatro e meio de largura. E a piscina ainda tem uma prainha, tá vendo? De três por três, com chafariz no centro dela. Tem mais ali, ó, três jatos d'água. Você que é brasileiro já sentiu falta de uma churrasqueira, ó. Ela tá ali atrás, mas a ideia desse projeto é realmente usar a cozinha como ponto de apoio da piscina, né? Tudo isso foi possível porque esse terreno, ele tem quase dois mil metros de área construída. E ele tá fora de condomínio, tá numa região sem associação de moradores. Por isso você tem liberdade de fazer o que quiser. Inclusive fazer um muro, né, cercando o teu terreno inteiro. Que é uma coisa que muita gente me perguntou em vídeos anteriores. Bom, agora que você já foi impactado, né, por esse projeto ultramoderno, você pode imaginar como é a suíte master dessa casa? Eu acho que você nunca imaginou isso que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha nisso. Sala eu nunca tinha visto daquele jeito. Mas e suíte master assim? Com sete metros e meio de pé direito. Com tudo isso de janela. Olha uma cama king size como fica nesse quarto que tem quatro metros e meio por cinco, cinco e meio. E olha, apesar de muita parede, você viu que tá se usando muito hoje manter os quadros no chão, tá vendo? Então você tem dois quadros aí, esse verde e amarelo bem colorido, né, que aquece o ambiente. Pra você ver como o quarto é realmente grande, olha, dá uma olhada. Entre a cama king size e a cômoda que você tem aqui de seis gavetas, uma TV de 60 polegadas, uma escrivaninha de escritório aí com o seu computador. Eu tenho quanto? Três metros mais ou menos. E eu já sei que você vai me perguntar, nossa, Ricardo, mas é seguro dormir num quarto desse, todo com janela de vidro? Orlando tem furacão? Não pode ter problema isso? Não pode ter problema. Vem ver por quê. Dá uma olhadinha. Todos esses vidros, eles são a prova de furacão. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Você consegue ver a espessura? É um vidro bem grosso e muitas vezes um vidro duplo pra que você tenha duas funções. Primeiro, resistência mecânica aos ventos ou qualquer objeto lançado pelo vento. E segundo, isolamento térmico. Quer ver uma coisa mais bacana ainda? Dá uma olhadinha nesse closet dessa casa. É grande ou não é? Olha, um walking closet onde você tem nas duas paredes armários planejados ou modulados, né? E agora, vamos conhecer o banheiro aqui dessa mastra. E olha que bonito. Exatamente o que eu esperava, né? Como é uma casa de alto padrão, você tem duas cubas. E aqui, todas com armário branco, com tampo de quartes moderno. Olha um espelho elegante. E se você reparou, na parede eu tenho o mesmo porcelanato que usa no piso aqui do banheiro, que é o mesmo lá da sala e da cozinha. E dá uma olhada aqui nesse chuveiro. Que legal, você já repara que nem precisa de porta. Por quê? Como ele é bem profundo, olha, dá até pra ter dois chuveiros, como você tá vendo aqui, olha. Fica no teto. E essa mistura de cinza, olha, com grafite. Inclusive no piso, olha, com essas pastilhinhas hexagonais, né, de cerâmica. Fica muito elegante. Repara o ralo que tá se usando muito agora nas casas americanas. Esses ralos embutidos, né, com filete. Banheiro bem bonito. Você sentiu falta do toalete, olha. Ele tá ali, você vê, além de um porta, toalha, janela, atrás daquela parede ali, tá o toalete. Vamos conhecer o resto da casa. E esse projeto tem uma solução bem interessante, tá vendo? Essa é a área íntima do casal, é a master. Você nota aqui que tem uma porta e comunica com o quarto de criança que eu já vou te mostrar. E também com uma lavanderia incrível. Dá uma olhadinha nisso, como ela é grande. Bastante bancada, como você tá vendo, gavetas, portas, armários, cabideiro. E aqui no cantinho, olha, um tanque, né, que fica de frente, olha, pra máquina de lavar, máquina de secar. E essa casa tem uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma máquina de passar roupa. É a primeira vez que eu tô vendo, tá vendo? Inclusive, olha, conectada com o teu celular pelo Wi-Fi, internet das coisas, chegando nas casas americanas. Então você pode acionar a tua secadora, na verdade, tua passadora de roupa pela internet, pelo teu celular. Do lado da master e da lavanderia, você tem um quarto de criança. Então você vê, tem duas camas de solteiro, super bonitas, olha. Tudo nessa casa, né, investe no design, muito bacana. Isso é madeira laqueada, então você tem dois quadrinhos aí, uma tematização infantil. Ali você tem uma cômoda de seis gavetas, mais uma boa TV. E olha, finalmente o condado tá autorizando você fazer um dormitório sem closet, com armário embutido, como nós temos no Brasil. Olha lá, então, pra quem gosta, tá aí uma solução bem brasileira. E no banheiro, que você vê, acompanha toda a modernidade da casa, olha lá, cuba retangular, quartza, branco, né, um armarinho de espelho, olha, bem bacana. Um vaso super moderno, super bonito, né, também com azulejo escuro até o teto. Mas mantiveram a tradicional banheirinha americana. E você lembra por quê? Porque americano gosta que as crianças tomem banho nessa banheirinha. E onde tem banheira, tem cortininha. É, pessoal, não tem jeito. Vai demorar uns anos ainda pro americano abrir mão dessas banheirinhas e dessas cortininhas. No final do corredor, nós temos a garagem da casa, né, que é de três carros. Você vê bem amplo, olha. Aqui é uma vaga profunda, dá pra parar um carro grande. E aqui, outros dois carros, como você tá vendo. Não sei se eu te falei, mas essa casa tem quatro dormitórios, né, vou te mostrar os outros dois agora. Mas tem um ambiente aqui muito especial, que interliga, né, a suíte master, a área dos filhos ali, né, com a área social da casa. Que é uma sala formal de TV, né, onde você pode receber, fazer uma reunião. E aqui tem uma sala de TV também. Tem muito espaço, dá pra você inventar bastante coisa aqui. Vamos voltar agora, olha, pra área social da casa e a gente sai direto na cozinha, né. Esse aqui é o coração dessa casa. Essa casa foi feita pra curtir esse espaço aqui, como vocês estão vendo. Logo aqui, eu tenho mais um dormitório. E é mais uma suíte de casal, né, também bem grande. Quatro metros por quatro metros, como você vê. Uma cama king size. Muito coerente com esse projeto moderno. Então, é um design bem clean, com elementos, né, naturais que aquecem o ambiente. Olha aqui o banheiro. Então, um bom banheiro. O mesmo acabamento dos anteriores, a mesma solução de madeira, né. E box de vidro temperado, como você tá vendo. Também com chuveiro no teto. Também com uma duchinha na parede, né. E mais uma vez, você nota que o quarto não tem closet. Ele usa soluções de armário dentro do dormitório. E o último quarto dessa casa, olha, fica aqui no final, entrando pelo cantinho da sala de estar. E é um dos mais bonitos. Também é grande, olha, são três metros e meio por quatro metros e meio. Usa uma cama queen size, tudo muito elegante, em tons de cinza, com toques de madeira. E o banheiro, muito parecido com o que eu acabei de te mostrar. Olha, eu diria pra você que é idêntico. Bom, é isso aí. Gostou dessa casa? Viu como ela é grande? Enfim, são 386 metros quadrados de área atendida por ar-condicionado. Mais garagem de três carros e outras áreas. Ela pode ser sua por 1 milhão 250. E como eu já te disse, a casa é nova, recém-construída. O proprietário morou aqui menos de seis meses. Então ela tá nova. Ótima solução pra você que busca uma casa contemporânea, moderna, design clean. Bairro de ótimas escolas e com um bom preço. Se você gostou dessa casa e desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra ver mais vídeos como esse. E se você quer comprar essa casa, olha, me liga rápido, porque essa casa vai vender logo, tá bom? Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sua imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.